Foi inaugurada esta quinta-feira, 15 de dezembro, a exposição O Voguinho e a Icónica Linha do Val de Voga, no átrio norte do Fórum de Arte e Cultura de Espinho. Trata-se de uma exposição itinerante que está a percorrer os seis concelhos das terras de Santa Maria e que pode ser. Visitada nas instalações do Museu Municipal de Espinho até 8 de janeiro de 2023. São abordadas nesta exposição as seguintes temáticas, a construção da linha, as suas estações, as profissões ferroviárias, os diferentes comboios que circularam nesta linha, a inovação no Vale do Voga e, por último, o futuro da linha. Esta exposição pretende desvendar as particularidades da linha do Voga, cujos troços foram abertos à exploração entre 1908 e 1914, bem como reforçar o seu protagonismo, enquanto elemento de coesão territorial e de aproximação das populações, em especial com a atual reabilitação que está a ser feita na mesma. Esta foi a última paragem desta exposição, depois de já ter estado presente em Arouca, Oliveira de Azemães, Santa Maria da Feira e São João da Madeira. E aí E aí E aí Tchau, tchau.